A participação do nosso comentarista de política e economia, direto de Brasília, Gustavo Duvale, destaca o crescimento do PIB de 2,9% do Brasil referente ao ano de 2023. Bom dia, caros amigos. Sem dúvida, a surpresa da semana ficou por conta da divulgação na sexta-feira, da semana passada, do produto interno branco, divulgação feita pelo IBGE. O governo comemorou o crescimento de 2,9%, praticamente o mesmo crescimento de 2022, um crescimento importante, expressivo. O governo comemorou, o presidente falou, o ministro da Fazenda, o vice-presidente e tal. Mas eu acho que nós deveríamos olhar esse crescimento da economia do país com outros olhos. Por exemplo, o crescimento sobre a visão da produção foi puxado basicamente pela agropecuária, que subiu 15,1%. Os serviços, que é basicamente mais de 50% da mão de obra brasileira, subiu 2,4%, ou seja, menos do que o PIB. E a indústria, uma decepção, 1,6%. E sob a ótica da demanda, que também é importante, o consumo das famílias subiu 3%, é importante, o consumo do governo 1,7%, e os investimentos caíram 3%, e aí está a notícia ruim do PIB. As exportações cresceram 9% e as importações decresceram 1,2%. Na realidade, o ponto fraco dessa divulgação do PIB foi, sem dúvida nenhuma, os investimentos, que cresceram muito pouco, fazendo com que a taxa de investimento situasse em 16,5%. A taxa de investimento, formação brusa de capital físico. E isso, efetivamente, é muito pouco para um país que quer continuar crescendo. Por hoje é só, um grande abraço e até amanhã.